A fábrica de brinquedos da vovó Oi, se você fosse rico, muito rico, o que você teria? A gente pode ter casa, casa é importante, a gente tem que precisar de um teto, principalmente em dia de chuva como hoje, aí tem que ter um teto. Mas se você fosse muito rico, se você pudesse ter tudo o que você teria no mundo. Sabe, você já viu o, acho que é o pica-pau que fica, mulheres, iates, barcos, avião, você ia querer ter isso? Eu não ia não, sabe, eu não ia querer ter tudo isso não, porque isso tudo dá trabalho, aí você tem que contratar gente para tomar conta e tem que cuidar, mas de qualquer maneira é bom brincar que a gente pode ter tudo. Então eu vou fazer um iate, um barco. Ah, mas isso daí você já fez antes, eu fiz um veleiro, isso aqui vai ser um iate, vai ser um iate igualzinho do Neymar, bacana o iate do Neymar, só que eu vou fazer de caixa de leite. E é bom, porque ele boia de verdade, você pode brincar com ele, vai ser legal. E você pode enfeitar se quiser, mas eu vou fazer bem simples, tá? Um caixa de leite. Vamos fazer? Material necessário, uma caixa de leite, fita adesiva, canudos, tesouro e cola. E vamos começar então amassando a parte, uma parte da caixa de leite, para ela poder ter o formato do iate, né? Aí depois a gente recorta a parte superior para ter uma cobertura do iate. E vamos recortar também o bico para ter a forma. Aí ao recortar o bico, a gente coloca a fita adesiva, né? Para não entrar água no iate, ia ser feio. E também vamos colocar os canudos em volta para que ninguém caia, né? Vai ser uma barra de proteção. E brincar. Puta de rir. Vai encontrar com outro. Pum! Tchau. Obrigado.